Meu nome é Catina Lilios e dirigi as escavações na Gruta Sopocral de Belores com os meus colegas Joe Allen Arts e Anna Waterman, da Universidade de Iowa. Belores é uma pequena gruta artificial com cerca de 5 metros por 3 metros, voltada à nascente, que foi escavada numa escarpa de arenito macio. Foi utilizada como cemitério de um grupo de pelo menos 36 pessoas que faleceram entre 2.800 e 2.600 a.C. Nesta curta apresentação, irei partilhar alguns dos resultados do nosso trabalho, que foi apoiado pela Universidade de Iowa, pela Fundação Nacional para a Ciência e pela Câmara Municipal de Torres Pedras. Outras apresentações, neste site, fornecerão mais pormenores, como os resultados dos estudos sobre os restos humanos. Belores situa-se no balde do rio Cisandro, no centro-oeste de Portugal, a escassos 15 quilômetros da costa atlântica. Na época em que Belores foi utilizada como espaço funerário, a paisagem era diferente. Era um pouco mais florestada, composta sobretudo por carvalhos, e o rio Cisandro formava um estuário, que terá constituído também uma abundante fonte de plantas e de animais para os habitantes da região. Evidentemente, Belores não é o único sítio arqueológico nesta área. Ao longo do balde do Cisandro, arqueólogos descobriram numerosos necrópolos pré-históricos e povoados, como se pode ver embaixo, à direita, alguns dos quais foram contemporâneos de Belores, como é o caso de Zambujal, que dista apenas 2 quilômetros daquela gruta. Belores foi utilizada como um necrópolos principalmente durante o período a que chamamos Neolítico Final, ou Idade Cobre, que durou entre cerca de 3.000 e 2.200 a.C. Este foi um período interessante na história da Península Ibérica. Naquela época, as comunidades agrícolas, que frequentemente habitavam no topo de colinas, começaram a diferenciar-se pela utilização de objetos exóticos, como contas feitas de pedras raras, marfim proveniente de norte da África e cerâmica decorada. Nem todos possuíam estes produtos especiais, o que leva os arqueólogos a crer que alguns indivíduos ou grupos exerciam algum tipo de poder sobre os outros indivíduos e comunidades, ou tinham um estátuto diferente dos outros. Por volta de 2.200 a.C., deu-se uma grande transformação em toda a Península Ibérica e muitos dos locais em que as pessoas habitavam, o que utilizavam, foram abandonadas. Muitos estados redes comerciais entraram em colapso e os padrões de enterramento alteraram-se para as sepulturas individuais. Tal como muitos outros arqueólogos, tenho-me questionado sobre como e por que razão ocorreram estas mudanças. Terá sido devido a alterações climáticas ou ambientais que sabemos que ocorreram? Terá sido devido a alguma agitação social ou conflitos entre grupos, hostes ou pessoas de diferentes estátutos sociais? Terá sido devido a uma migração? Ou terá resultado de uma combinação de diferentes factores? Como as datas de radiocarbono de valores, obtidas a partir de 11 diferentes indivíduos sepultados no local, se sigam a um período relativamente curto de tempo, 2.800 a 2.600 a.C., apesar de uma breve reutilização durante o período conhecido por Idade Bronze, em torno de 1.800 a.C., achamos que o sítio nos poderia fornecer uma visão sobre os modos de vida das pessoas nesta região. Decidimos escavar valores para tentar descobrir-se, nos ossos das pessoas aí sepultadas, haveria alguma evidência, como violência, problemas de saúde ou dietas diferentes entre indivíduos, que pudesse fornecer pistas sobre as situações por que as pessoas estariam a passar naquele momento, pelo menos através dos seus corpos. Os meus colaboradores irão fornecer mais pormenores sobre aquilo que nós aprendemos. Eu irei centrar-me sobre os nossos métodos, sobre o que aprendemos acerca dos objetos encontrados no local e sobre a forma como o espaço foi utilizado. A Gruta de Boloras foi descoberta nos anos 80 do século XX, pelos proprietários do terreno onde se encontra. Mas as referências históricas à sua existência remontam ao início do século XIX. Garantida a autorização dos proprietários e o Ministério da Cultura de Portugal, efetuámos quatro campanhas de escavações, entre 2007 e 2012. Trabalhei com uma pequena equipa, que incluiu o Leonel Trindade e os alunos das universidades do Iowa e do Michigan. Estabelecemos quadrículas de um metro por um metro e lentamente fomos expondo os milhares de ossos partidos e os objetos encontrados no solo, com a ajuda de pincéis e estiletes de bambu. Valores, como todas as necrópolas desta época, era um sepulcro coletivo. Os catáveres eram sepultados lado a lado e, quando era necessário mais espaço, as ossadas eram movidas para os cantos. O resultado final é um abontoado de pequenos fragmentos de ossos, que exigem grande cuidado e habilidade para escavar. Como se pode ver neste diapositivo, o espaço sepulcral foi dividido em três câmaras, zonas 1 a 3, separadas por grandes blocos de arenito, apresentados a cinzento escuro. O diapositivo mostra ainda lajes de calcário, apresentados a cinzento claro. Aparentemente, os corpos eram depositados em torno destas lajes. Talvez as lajes delimitassem grupos familiares. Talvez fossem apenas uma plataforma para se pisar ou estar. Talvez se servissem ambas as finalidades. Eram peças importantes, pois sob elas encontramos ocre, um óxido de ferro vermelho e, por vezes, amarelo, que as pessoas aí devem ter depositado como parte de um ritual funerário. Este diapositivo mostra a idade dos indivíduos encontrados em cada uma das três zonas funerárias. Como se pode verificar, encontraram-se adultos, adolescentes e crianças em todas as três áreas. Talvez desejamos olhando para grupos familiares. Os estudos de ADNA que temos estado a levar a cabo poderão vir a ser capazes de avaliar esta possibilidade. Em Belores, encontraram-se tanto de posições primárias de corpos como inumações secundárias. Notalmente, descobrimos um conjunto de ossos pertencentes a dois indivíduos. Comprovou-se também a prática da descanação do fragmento de um osso crâniano. As pessoas, nesta época, interagiam com os mortos de uma forma claramente mais íntima do que nós hoje, nos Estados Unidos ou em Portugal. Uma das coisas mais surpreendentes sobre Belores é a sua cultura material. O sítio apresentava uma quantidade relativamente pequena de objetos depositados com os mortos. Encontrarás-se com os outros sítios da região, como as grutas da Cova da Mora e do Cabeço da Arruda. Para além disso, alguns dos objetos que encontraram-se em Belores são bastante incomuns. Na verdade, são únicos. Por exemplo, encontramos uma esfera de quarticito, com uma canelura escavada ao redor de sua circunferência, que não mostra quaisquer sinais de poder ter servido como percutor. Recolhemos uma ponta de bastão em calcário, com um sulco ondulado a toda a volta. Descobrimos também um cristal de calcite polido, que se encontra por vezes em sítios arqueológicos da mesma época, bem como um cabo de osso. Os três objetos de pedra sugerem ter servido numa importante função ritual ou simbólica. Curiosamente, todos estes objetos foram encontrados na zona 3. Talvez uma pessoa ou um grupo especial estivessem sepultados nesta zona. Em geral, a utilização do espaço e a natureza e disposição dos objetos em Belores sugerem duas coisas. Em primeiro lugar, que o grupo sepultado nesta necrópol parece ter sido distinto de outros grupos desta área. E em segundo lugar, que os indivíduos foram espacialmente circunscritos e distinguidos por diferentes tipos de objetos, sugerindo alguma diferenciação dentro deste grupo. E em segundo lugar, que os indivíduos foram espacialmente circunscritos.